Remédio natural para articulações e ossos doloridos. Restaura a cartilagem. Hoje vamos preparar duas receitas naturais para a renovação das articulações e cartilagens. Muitas receitas caseiras são uma boa opção para ajudar a aliviar a dor e a inflamação nas articulações e podem ser usadas para complementar o tratamento indicado pelo médico. Vamos começar lavando bem um limão. Eu gosto de usar o bicarbonato de sódio com água para isso, porque o bicarbonato tem o poder de neutralizar os agentes químicos que podem estar na casca do limão. Deixe o limão de molho por 10 minutos nessa água. Depois, lave com água corrente. Agora eu vou descascar duas laranjas. Enquanto isso, me conta nos comentários de que cidade você está me assistindo. Vamos descascar duas cenouras. Se elas forem orgânicas, não precisa descascar. Agora vamos cortar as cenouras e as laranjas em pedaços pequenos. Só para ajudar o trabalho do liquidificador. Vamos cortar o limão ao meio, pois agora vamos precisar de meio limão. Coloque as cenouras, as laranjas e meio limão no liquidificador e acrescente 100 ml de água. Depois de bater bem, coe a mistura. Para dores nas articulações, eu tomo um copo dessa mistura todos os dias por 7 dias. Agora vamos à segunda receita. A dor articular artrítica pode ser aliviada usando pimentas. A dor articular artrítica pode ser insuportável para pessoas que sofrem com artrite reumatoide e osteoartrite. É difícil acreditar, mas a maioria das pomadas de venda livre para articulação contém um ingrediente encontrado em pimentas ardidas. Pimentas como malagueta, caiena, habaneiro contém capsaicina. A capsaicina é o elemento dentro das pimentas que dá a elas o calor e cria o ardor que queima. Embora pareça ser contraintuitivo colocar um ingrediente ardido e apimentado nas articulações para o alívio da dor, remédios de venda livre contém esse ingrediente devido a sua habilidade de aliviar a dor. A capsaicina diminui a quantidade de substância P, um neurotransmissor. A substância P é um neurotransmissor que envia sinais de dor ao cérebro. Então, quando a quantidade de substância P é diminuída, a quantidade de dor também diminui. Despeje 50 ml de azeite em um frasco com tampa e uma colher de sopa de pimenta. Misture bem. Feche o frasco. E em uma panela, coloque um pano e então coloque o frasco e coloque água. Leve ao fogo e cozinhe por 30 minutos em fogo alto. Baixe o fogo e cozinhe por mais 30 minutos. Desligue e espere o frasco esfriar. Depois de frio, agite bem o frasco antes de usar. E então, use na articulação dolorida. Use duas vezes por dia, por dois dias seguidos. Faça uma pausa de 14 dias antes de usar de novo. Guarde o óleo fora da geladeira. Evite preparar se você for alérgico à pimenta. E lave bem as mãos depois de aplicar na pele. Essa receita é mais eficaz quando a bebida e o óleo são usados juntos. E aí, gostou da dica de hoje? Conta pra mim como você já usou alguma receita aqui do Fazenda em Casa para acabar com suas dores e como elas te ajudaram. Se você chegou até aqui, lembre-se de me deixar um emoji de coração nos comentários e me contar quantas estrelas esse vídeo merece. Espero você no próximo vídeo. Um beijo grande e até lá. Tchau, tchau. 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 Tchau.